Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais este vídeo. A Apple acaba de liberar o 16.1, agora é a RC. Como eu tinha falado semana passada, ela poderia liberar mais uma versão beta ou poderia liberar a RC. Afinal das contas, é eles que mandam. Então, o que aconteceu? Liberou a RC, que é a candidata a oficial. Esta atualização aqui chega só para quem está no programa beta. Se você não estiver no programa beta, não vai aparecer para você. Mas ela chegando hoje é um grande indício de que na semana que vem nós vamos ter a versão oficial. Que dia da semana, Edson? Pode ser. Terça-feira? Pode ser. Pode ser na quarta. Mas, enfim, olhe o tamanho desta atualização. 5,15 gigabytes. Ela passando no teste, né? Ganhando aí a eleição, como eu sempre falo aqui de data. Ela ganhando, ela se torna a oficial. Mas eu vou explicar isso bem detalhado no vídeo de novidades, tá? É uma atualização grande. Eu não estou em casa, tá bom? Mas eu já coloquei para instalar, baixar e instalar. Aqui falta ainda, olha, 4 horas. Que a internet aqui é um pouco mais lenta. Mas depois que baixar, instalar, eu vou mostrar para vocês a numeração. Vou explicar mais algumas coisas a respeito das novidades. Enfim, um vídeo bem mais completo para vocês. Este aqui é somente mais, assim, a caráter de aviso. Então, gente, você que está no programa beta vai aparecer para vocês a atualização. Esta atualização que vai ter opção, que vai trazer a opção de ativar a porcentagem da bateria para o iPhone 12 mini, 13 mini, 11, 10R. É esta aqui mesmo. Então, até depois no vídeo de novidades. Nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.